Não vou viver Comentos que são meus, que não abro mão Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar e nem perder a hora Escuto num silêncio que aí me basta Outro tempo começou, pra mim agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar Eu vou lembrar você É, mas tenho ainda muita coisa pra arrumar Promessas que eu me fiz e que ainda não cumpri Palavras me aguardam um tempo exato pra falar Coisas minhas talvez você nem queira ouvir Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar e nem perder a hora Escuto num silêncio que aí me basta Outro tempo começou, pra mim agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar Eu vou lembrar você Vou deixar a lua vai banhar esse lugar Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender Se acender A lua vai banhar esse lugar Eu vou lembrar você Ei, 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 ei Amém.